Mesmo no aspecto humano, a partilha é um sinal em que nos colocamos numa atitude de humildade e percebemos as nossas limitações, percebemos as limitações dos outros. Percebemos que o verdadeiro sentido da nossa caminhada é quando nós, como verdadeiros irmãos, somos capazes de partilhar primeiro os dons que Deus nos dá. E o grande dom que Ele dá a cada um de nós é a sua palavra. O grande dom que Ele dá a cada um de nós são os seus sacramentos. Os grandes dons que Ele dá a cada um de nós é a saúde para nós enfrentarmos as situações concretas da nossa vida. O outro dom que Deus nos dá são os amigos, para nós respeitarmos, procurarmos apoiar e não para olharmos uns para os outros numa atitude de exploração, de querer mais, de querer possuir mais, de querer ter mais coisas. Mas repara uma coisa, o verdadeiro sentido da nossa realização está na medida quando nós olhamos para as coisas que Deus dá a cada um de nós e nós olhamos como uma maneira de nós vivermos melhor e na nossa relação com os outros a verdadeira dignidade de filhos de Deus que este nosso Deus nos dá e nos deu sobretudo através da sua morte e da sua ressurreição dando a cada um de nós o direito de participarmos na verdadeira vida.